Na medicina, a gente aprende muito sobre técnicas, sobre diagnósticos. Mas aprender de fato a olhar para o ser humano é algo que só uma experiência como essa é capaz de nos proporcionar. Vai mudar a minha perspectiva para sempre, realmente. A gente deve conhecer todas as técnicas, mas ao olhar para uma alma humana, que a gente seja somente outra alma humana. Último dia e a gente está bem feliz. Cansados, mas felizes. Cansados, mas realizados. Realizados. Eu sou a Luiza. Você é muito linda. A gente está encerrando uma missão que foi extremamente desafiadora para todos nós, em todos os sentidos. Físico, emocional, intelectual. E eu acho que a gente não conseguiria ter chegado até o final se não fosse cada um de vocês aqui. Estamos muito orgulhosos de cada um de vocês. Não tem nada que eu vivenciei nunca na minha vida parecido. Foi a experiência mais intensa até hoje. Eles ensinaram muito para a gente. É completamente transformador. Mudou. Mudou para melhor, com certeza. É tudo que eu sempre sonhei. Medicina me enche os olhos. Medicina enche o meu coração. É a minha vida. Medicina é a minha vida. Saber que tem uma realidade que a gente nem imagina. Pessoas que precisam tanto da gente. As histórias das pessoas aqui me impactaram muito. Deram mais sentido ainda para o meu sonho, sabe? E aqui eu percebi o porquê eu realmente quero fazer medicina, sabe? Porquê eu quero me formar e ser médica. Vai voltar uma Camila mais humana. E principalmente, vai formar uma médica mais humana. A gente se transformou junto com as águas do rio que transformam também. Vocês com certeza não são mais as mesmas pessoas. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu afirmo que foi uma jornada de aprendizado. Eu acho que é até mais valiosa do que sentado em uma sala de aula. A gente não precisa estar na Amazônia para fazer diferente. Para escutar, para fazer o método clínico centrado na pessoa. A gente pode fazer isso na UBS que a gente faz estágio no internato. A gente pode fazer isso nos ambulatórios de especialidade que a gente passa no internato. A gente se depara com muitas questões aqui em que a gente tem que lidar com o sentimento de frustração, com o sentimento de revolta. Mas a gente fica com o maior sentimento de saber que a gente pode fazer algo. Então eu ainda não sei como eu vou me organizar em relação a isso. Mas eu saio com uma sensação de que eu preciso fazer mais. E eu acho que isso ainda vai me perseguir por um longo tempo. Estou mais feliz! O meu amorил? É verdade! No meu amor. É verdade. Tão mais feliz!